O único presente que você pode oferecer ao seu filho e ninguém pode roubar é a educação. Por isso, faça a escolha certa. Procure quem tem tradição, professores especializados e ensino de qualidade. Tudo isso e muito mais você encontra no Colégio Antares, que há 28 anos oferece da educação infantil ao ensino médio, além de disponibilizar também o período integral em um ambiente familiar e aconchegante, em um clima de integração social, proporcionando às crianças total segurança. Colégio Antares, matrículas abertas. Colégio Antares, matrículas abertas.